Olha, falando em açougue, falei agora há pouco da oportunidade de um açougueiro, mas tem um açougue lá no bairro Santa Mônica, vou te falar, a situação não está fácil para esse açougue não. O local foi furtado pela segunda vez, aí você deve estar pensando, mas em quanto tempo? É, já está ali escrito, em uma semana, uma semana, segunda vez em uma semana. Ah, Tarsis Duarte, está no local para trazer as informações e falar em relação a esse episódio, mais um episódio lamentável, que prejudica a nossa sociedade, prejudica a geração de oportunidade de trabalho, o funcionamento de um estabelecimento comercial, todo mundo perde nessa história, né Tarsis? É verdade, viu Rafa? E olha, os funcionários aqui desse açougue, que fica no bairro Santa Mônica, Santa Mônica, como você já disse, não estão tendo sossego não, viu? Em uma semana, foram furtados duas vezes. O alvo está sendo as motocicletas deles. Aqui comigo está a Viviane, que é a proprietária do açougue, uma das proprietárias. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Balanço, Viviane. As motocicletas costumam ficar estacionadas aqui ao lado do comércio. E Viviane, vocês aqui no interior do estabelecimento, é claro, não tem muita visibilidade dessa área, e aí eles estão aproveitando, né? Boa tarde, seja bem-vinda ao Balanço. Obrigada, boa tarde. Sim, a gente não tem essa visibilidade aqui do lado, né? Então eles estão aproveitando e fazendo os furtos. Semana passada, roubaram carne, né? Que o meu entregador colocou pra fazer a entrega. Ele veio pra buscar uma outra, ele se aproveitou e foi e tirou a carne. Quando foi no domingo de manhã, por volta de 9h40, 9h50, teve um outro andarilho também que veio e roubou um capacete e uma roupa de capa de chuva do meu funcionário. Então, assim, a gente não tem tranquilidade aqui mais. Eles fingem que estão catando papelão, que estão catando lixo, mas na verdade eles estão vindo pra furtar. Eles não estão fazendo nada de reciclado. Uma situação complicada, né? E a gente tá acompanhando aí os vídeos registrados pelas câmeras de segurança que mostram as duas ações. O açougue, como eu disse, fica aqui. Aqui é a porta. E aí, Viviano, vamos chegar aqui pra gente mostrar? Porque é o seguinte, aqui tem uma lixeira logo mais ali adiante. Então, quem chega por aqui, normalmente, vem até a lixeira, disfarça que vai pegar alguma coisa. Mesmo percebendo a presença de câmeras de segurança, não é nada que intimida, não. Mesmo com tudo sendo registrado, eles esperam o melhor momento, já que a porta do açougue tá ali pro outro lado. E aí eles vêm até o baú aqui da loja, dão uma olhada se tá aberto ou não. Mexem, pegam o que tem dentro. Em um caso, foram levados pertences pessoais. Em um outro caso, que é o mais recente, no último domingo, tinha cerca de 150 reais em carne. Ou seja, o prejuízo tá sendo grande já. Já tá sendo grande. E a gente não tem nenhuma segurança aqui. Não fica policial aqui, não tem nada. Então, a não ser as minhas câmeras de segurança. Mas quando você vê o fato, já aconteceu. Você não tem como ir atrás mais. Ontem, a gente mostrou aqui no Balanço um caso de um jovem que chegou até um estabelecimento comercial, deixou a bicicleta rapidinho e pensou, ah, não vai dar nada, rapidinho, vou ali comprar uma coisa. E aí nisso foi furtado. Aqui é a mesma coisa. De repente vocês pensam, ah, vou só ali dentro do açougue buscar alguma coisa, não vai dar nada. Mas eles são ligeiros, né, os criminosos. São super ligeiros. Então, assim, pode ver pela filmagem. Foi questão de segundos do rapaz ir voltar dentro do açougue pra pegar a próxima entrega e colocar no baú. Hoje, meu baú tem até cadeado. É o que eu ia falar agora. Diante disso, vendo aí o que tá acontecendo, os donos das motos estão fazendo isso aqui, ó. Ou é corrente das grossas, ou é... Vem cá, olha aqui. Nem que seja um cadeado aqui no baú, trancou, mesmo que seja pra dar uma idinha rapidinha ali dentro do açougue. O cadeado, a partir de agora, é a ordem da casa, né, Viviane? Sim, agora é a ordem. Trancado. Trancado. Não sai, não fica mais sem trancar. A não ser se não tem entrega alguma coisa, mas a ordem é trancar. Não tem jeito. E aí, como é que fica? Porque, assim, eu imagino que é uma situação que vocês se sentem, de certa forma, de mãos atadas, né? Porque já investiram em câmeras de segurança, são 27 câmeras de segurança aqui nesse estabelecimento, gente. E mesmo elas não intimidam. Agora, claro, estão reforçando os cuidados, mas mesmo assim vocês veem que a cara de pau e a audácia ainda é tremenda. É tremenda. Eles não têm vergonha nenhuma. Eles chegam aqui e mexem e saem como se nada tivesse acontecido. E a gente acha que é uma pessoa que realmente está precisando, que está pegando o lixo, que está pegando o reciclado, para sobreviver. Mas, na verdade, estão usando isso simplesmente para fazer pequenos furtos. E a gente não pode fazer nada. Acerto. Muito obrigado pela entrevista, Viviane, proprietária desse açougue que fica aqui no bairro Santa Mônica, que está sendo constantemente furtado. Aí os funcionários não estão tendo sossego, os donos das motocicletas estacionam aqui do lado. E aí, enquanto estão aqui no interior do estabelecimento, o prejuízo está comendo aqui fora, viu, Rafa? Aí é difícil, hein? Aí é difícil. E deixando uma coisa muito clara, são falsas pessoas em situação de rua. São, na verdade, criminosos, que se fingem estar numa situação de rua para cometer crimes. Eles vasculham aqui, vasculham lá, pegam os pertences e conseguem rapidamente trocar esses pertences, comercializar esses pertences. E normalmente, normalmente, não estou falando sobre o caso específico, mas normalmente são pessoas ligadas ao vício de drogas que conseguem trocar essas mercadorias para continuar alimentando o vício. E é uma roda que parece que não tem fim. E sabe o que é o pior nessa história? É que quem paga essa conta somos nós. É a sociedade que paga essa conta. Porque existe o receptador que financia toda essa prática criminosa, existe a pessoa que comete esse crime, se é usuário ou não, mas está cometendo o crime, tendo algum tipo de lucro, digamos assim. E o cidadão de bem, o trabalhador, o empresário, que não sabe mais o que fazer e, infelizmente, acaba sofrendo, tendo prejuízo, arcando com essa roda que parece não ter fim. E é fundamental cobrar das nossas autoridades de segurança e mostrar essa realidade para que algo seja feito. Algo seja feito. A gente continua aguardando aí por posicionamento, por parte da polícia, quanto a isso, porque os crimes são constantes. Por favor, quem for passar ali perto do açougue, vai lá, policial, vai lá, converse com a Viviane, converse com a equipe lá, que eles estão cansados e, com toda razão, são diversos e diversos os crimes que vêm acontecendo. Se isso vem acontecendo aí no seu estabelecimento, no local onde você trabalha, quer denunciar, entre em contato comigo. 997-98-9900. 997-98-9900.